Você testou o Kevin lá, e o Pedrinho é um cara que você gostava, você viu a oportunidade de conhecer ele? Conheci ele, mano. De trocar umas ideias com uma artista? Não, não conheci, tipo assim, de trocar umas ideias, mano. Só que uma vez eu tava cantando, aí ele tava escutando um som, ele parou o som. Eu não sei se ele lembra disso, ele parou o som, aí eu comecei a cantar, aí ele falou assim... Caralho, Fiote, cê é brabe, pum. Cê vai estourar, só e só... Ele falou assim, cê vai estourar, só aguarde, pum. Aí, hoje, aconteceu, né? Alô, Pedrinho, vamos fazer um feat, viado, já. Papo reto, eu era fanzásco. Ó, eu vi o Pedrinho gravando lá no estúdio do W. Eu vi o Pedrinho gravando, viado. Eu lembro que o Pedrinho foi embora, eu falei pro W assim, caralho, viado, não precisa pôr um alto túnel na voz desse moleque. Mano, ele tem muita música, faz. Melodine, eu sei se você imagina, Melodine, pra quem não tá ligado, é um programa onde os DJs costumam afinar a voz do MC. E aí, tipo assim, a voz sai um pouquinho, você coloca lá no lugar, tal, tal, tal. Eu falei assim, mano, que filha da puta, viado. Eu juro. Mas ele canta a cravada e ele manda as terças, viado, as quintas, pra quem não tá ligado, é a segunda voz, aquelas dobras que você coloca de fundinho, ó. E aí, eu falava, mano, mas como? Eu falava, bom. Eu acho que, tipo assim, ele é muito novo, só que ele é bem estudado, tá ligado? Ele sabe, ele entende. Tanto que, tipo, vários caras que é mil grau, vários caras que é mil grau, estourado hoje em dia, respeita muito o moleque, porque o moleque é, tipo, ele revolucionou um funk, viado. Mas ele é muito bom como artista, mano. Ele é muito bom como artista. Ele é muito bom, viado. O moleque é, você é louco, eu já escutei muita, muita música dele nova ainda, que nem saiu ainda, que ele é embaçado. Eu vi.